Olá, bem-vindos à entrevista com três membros da direcção da AMCHAM, a Câmara de Comércio Social-Americana em Portugal. Tenho comigo António Martins da Costa, Presidente da AMCHAM e Assessor do Conselho de Administração Executivo da EDP, e Alson Henriques, Presidente da Comissão de Educação e Investigação e Desenvolvimento da AMCHAM e Administrador Executivo da Fundação Luzão Americana, e Bernardo Correia, Presidente da Comissão de Inteligência, Artificial, Dados e Cibersegurança Presidente da AMCHAM e Comissão Manager da Google Portugal. Muito obrigado aos três pela vossa presença. António, vou começar por si. As relações transatlânticas entre Portugal e os Estados Unidos evoluíram positivamente durante estes quatro anos da presidência, João Aiden? Evoluíram e vêm na continuação daquilo que era já a tendência da anterior administração e das anteriores administrações, ou seja, aquilo que tem sido a evolução do relacionamento econômico entre Portugal e Estados Unidos tem sofrido pouco conforme a administração é mais do Partido Democrático ou do Partido Republicano, não sentimos isso. Bem, pelo contrário, sentimos uma tendência estável. A tendência é progressiva. Consegue dar exemplos? Consegue dar exemplos dois muito claros em que nós atingimos em 2023 praticamente 10 mil milhões de exportações de bens e serviços de Portugal para os Estados Unidos. Os Estados Unidos ultrapassaram tradicionalmente um parceiro importante para Portugal para as exportações que é o Reino Unido. Portanto, sou o quarto maior destino das exportações portuguesas. O primeiro lugar, Espanha, naturalmente. O segundo varia entre a França ou a Alemanha. E o quarto, neste momento, são os Estados Unidos. Não só o primeiro parceiro fora da União Europeia, como o tendo ultrapassado o Reino Unido, que é de facto surpreendente. Do ponto de vista das importações, o saldo é infavorável a Portugal, por qual importa cerca de 6 mil milhões dos Estados Unidos entre bens e serviços. Portanto, há uma balança naquele saldo dos livros corretivos. 4 mil milhões. 4 mil milhões. Os Estados Unidos aí são o sexto maior fornecedor para Portugal. Além disso... Investimento. Acreia-se em termos de investimento, aquilo que se chama o IDE, o investimento direto estrangeiro. Há várias medidas do investimento direto, em fluxo, em estoque, se é o último fonte, etc. E fluxo, como é que se tem? Eu prefiro falar em estoque, em estoque, que é o valor que de facto releva mais para aquilo que é a dimensão do mundo estrangeiro. Tendo Estados Unidos como a contraparte final, pois às vezes os investimentos não vêm diretos, vêm através de outras geografias, estamos a falar de 2 mil milhões de euros. É estoque permanente que está a ser investido em Portugal, com uma particularidade que é o investimento em tecnologia, em empresas tecnológicas, nomeadamente startups, em que 90% do capital é estrangeiro. Desses 90%, a maioria é americano. Portanto, são fundos americanos que investem no capital e capital de risco nestas iniciativas. E, finalmente, um outro dado, que eu penso também mostra bem aqui o tessido aumento das relações atlânticas, que é o aumento do número de visitantes americanos em Portugal. Estamos a falar de 2 milhões de visitantes em 2023. É um crescimento, é o maior crescimento em número de turistas, praticamente todos os contingentes de turismo que tenham relevância. Não estamos a falar daqueles que têm números pequenos. E, portanto, estamos a falar de 2 milhões de visitantes, 4 milhões de dormidas, 2 mil milhões de euros de receitas. E também mais residentes. Muitos desses turistas não são apenas turistas, vêm residir em Portugal. Investem, querem. Pois isso, pois, tem um impacto positivo no investimento. No investimento. É real estate. É uma das primeiras coisas que eles fazem. Outras vezes investem em pequenas empresas mais de âmbito tecnológico, onde, neste momento, com a tecnologia é possível funcionar para qualquer parte do mundo, baseado noutra parte do mundo. E, portanto, estar sediado aqui em Portugal, que tem um conjunto fantástico de fatores de atratividade, é bom para eles estarem aqui e trabalharem para as suas operações nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, a partir de um país que, como digo, tem um conjunto de atributos que são muito relevantes. Também sentimos que há americanos que investem no turismo. Também o turismo é um fator, um setor em que tem aposentado uma aposta grande. Elsa, e lhe também para voltar, enfim, e se quiser falar mais especificamente das áreas que tem na Amcham, como é que veste-se nos últimos quatro anos? Noto-lhe uma evolução favorável? Noto-lhe uma evolução forte, muito favorável. E aí, até mais do que a Amcham, é a minha experiência na FLAW, onde também tenho, na Fundação Luso-Americana, onde também tenho a experiência, a responsabilidade da ciência e tecnologia. E o que é que, nestes últimos cinco anos, desde que cheguei à FLAW, o que é que eu notei em termos de evolução? É que há uma procura cada vez maior por Portugal, ao nível das universidades, quer de professores, investigadores, mas também de alunos. Portanto, nesse ecossistema de universitário académico, o que se sentia há uns anos era que, tirando aquilo que são os programas, os programas parcerias internacionais, muito dirigidas, mas quando saía dessas parcerias, havia um desconhecimento do que era Portugal. quer em termos de geografia, quer em termos da qualidade e da dimensão do nosso sistema científico e tecnológico e académico. E o SOS é diferente? E o SOS é completamente diferente. Há maior intercâmbio? Há maior intercâmbio e para lá de continuar a haver, portanto, eu diria que continua a haver uma procura dos portugueses pelas universidades e as experiências americanas deste domínio, mas há claramente também um grande interesse, um forte interesse de alunos e investigadores por Portugal. Eu vim dos Estados Unidos, como disse há bocadinho, hoje já, e estive naquilo que é a maior feira de mobilidade académica nos Estados Unidos, a feira é sempre nos Estados Unidos, é anual, embora, portanto, é uma feira mundial, estavam mais de 20 escolas, universidades portuguesas num stand com alguma dimensão, 50 pessoas, e o nosso stand estava sistematicamente cheio e era procurado por universidades de todos os cantos dos Estados Unidos, na procura de destinos para os seus estudantes, quase que um Erasmus entre os dois continentes, mas também para parcerias em termos de investigação, em termos de intercâmbio de docentes, de investigadores e de alunos da graduação, portanto, da licenciatura, como nós chamamos cá, que é depois de mestrados e de doutoramentos. E isso é uma mudança muito grande. Portanto, a Fulado é sistematicamente abordada hoje por a Fulado e outras instituições, como por exemplo a Fulbright, como um destino selecionado por... Já o Amicrei de Portugal. E é engraçado, porque há cinco anos, os americanos que procuravam apoio, facilitação para poder estar em Portugal, eram essencialmente as áreas das humanidades. Cultura, história, descomunização. E agora são as áreas científicas. E de repente, num curtíssimo espaço de tempo, as áreas científicas dominam agora. Muito bem. É um ponto perfeito para passarmos para o Bernardo. Enfim, estamos a atravessar um período de... Enfim, já há muitos anos, mas agora temos uma nova era suposta a acontecer com a inteligência artificial generativa. Como é que uma grande empresa americana como a Google vê Portugal nesta área? Que grau de preparação é que Portugal tem para abraçar este novo desafio? Mas mais nada? Eu queria só refletir também um bocadinho o que a Elça disse, porque acho que os últimos 4, 5 anos para Portugal, em termos de ciência e tecnologia em relação com os Estados Unidos, são absolutamente stratosféricos. O antes e depois é marcado e vincado. E tem muito a ver com, primeiro, a facilidade da atração das empresas portuguesas para investirem nos Estados Unidos, especialmente em tecnologia. Quase todas as grandes startups, unicórnios, empresas de tecnologia, etc. Estão numa estratégia de US first. Não é US only, mas é US first. E isto é essencialmente por causa da atribuidade e dinamismo no mercado americano e a lutariedade do negócio. Mas é também um reflexo da dificuldade que é muitas vezes para as empresas de tecnologia fazer negócio na Europa. E ultrapassar as dificuldades que o mercado único europeu tem de ser um mercado totalmente capaz de ter fluidez dentro do mercado único europeu. E que reflete a necessidade dessas empresas de ter essa ponte, primeiro criada nos Estados Unidos, para criar escala e só depois é que vêm para a Europa. É um fenómeno curioso. É um certo paradoxo, não é? É muito paradoxo. Você está dizendo de um mercado único, precisar de ir para fora? É isso mesmo. Para ganhar escala primeiro. Não é uma estratégia que tenha sido inventada pelas empresas portuguesas, porque a estratégia de Israel é muito parecida. Um mercado doméstico relativamente pequeno. Investir muito nos Estados Unidos para crescer e depois então expandir para outros mercados. E em tecnologia isso acontece muito. E nisto, Portugal é um sítio particularmente interessante e atrativo para investimento, não só das empresas portuguesas para crescer através dos Estados Unidos, mas também para empresas americanas basearem a partir daqui. Primeiro, do ponto de vista geográfico, é o investimento em infraestrutura, em capos marinos e por aí fora. Depois, investimento em pessoas, centros de competências, centros de operações, por aí fora, porque são um sítio com uma grande atratividade, de talento, trazer talento internacional para Portugal. É mais fácil do que muitas vezes outros países que possam não ter a nossa capacidade de atração. Temos de línguas, temos de acessibilidades, etc. por aí fora. Infraestrutura, telecomunicações, seja lá qual for. Portanto, há um conjunto de fatores que fazem com que Portugal possa ser interessante no panorama europeu. Dito-lhe, eu acho que há coisas muito positivas na construção de Portugal e da Europa como um destino de investimento tecnológico, mas é preciso percebermos que temos ainda muito caminho pela frente, por exemplo, em termos do reskilling de competências digitais da população, em termos da digitalização das PMEs e da capacidade de transformar para além do setor tecnológico ou académico, levar essa transição digital para a totalidade da economia. Esse caminho está, quase não digo completamente por fazer, mas muito, muito por fazer. Mas felizmente estamos, como disse bem ao começo da sua pergunta, num momento de mudança de paradigma, que é a introdução da inteligência artificial. Estamos todos em Taboasa. Esta é uma tecnologia que tem meses em termos de disponibilidade para a economia em geral e que tem como grande impacto na economia o aumento de produtividade. Portanto, nós todos, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, seja no mundo, temos uma corrida para ver quem é que captura esse aumento de produtividade mais depressa, para se tornar mais competitivo e que eu acho que aqui em Portugal e na Europa temos uma oportunidade histórica que não deve ser desperdiçada. António, isto foram os últimos quatro anos, enfim, de facto, e na fase anterior também, portanto, teve um crescendo. Isso levou, nas relações entre Portugal e os Estados Unidos, isso levou a acreditar que, mesmo que Donald Trump saia a ver-se todas as eleições, potenciais de novembro, essa dinâmica não se vai alterar? Eu penso que não, porque o que nós conhecemos da administração Trump de 2016-2020 são algumas mudanças que afetam o negócio mundial num determinado sentido, mas têm outras vertentes que afetam o noutro. Isto, o que é que eu quero dizer com ele? Embora são adotadas normalmente políticas mais protecionistas, barreiras alfandecárias, etc., e é privilegiado o relacionamento bilateral e não tanto o relacionamento entre blocos, portanto, a União Europeia, num cenário desses, se calhar perde protagonismo relativamente à relação transatlântica, política, mas a relação bilateral dos Estados Unidos, país a país, tende a reforçar-se do ponto de vista económico, portanto, tirando outros tipos de análises. E, nesse aspecto, Portugal tem alguns benefícios, obviamente perderá, no outro sentido, que são tudo aquilo que tem a ver com o relacionamento através da União Europeia, mas, do ponto de vista bilateral, também ganha. Portanto, o saldo, foi isto que eu referi, com as mudanças políticas das diferentes administrações americanas, há aspectos positivos e há aspectos negativos. Nós o continuamos a ter, é um conjunto de fatores que são extremamente interessantes para os Estados Unidos, e foi aqui referido já, quer para a Elsa, quer para o Bernardo, e nós recebemos aqui muitas delegações americanas que vêm cá, recebemos, agora direi que é praticamente todos os meses, tem uma delegação de uma universidade americana que trazem os seus alunos, ou de licenciatura, ou de MBA, ou executive MBA, que vêm cá. Temos cá recebido também... Com que propósito, exatamente? O propósito é conhecer a Europa, e dentro da Europa... Está de abrótrio. Umas experiências de tudo fora. Tem que estudar cá fora. E, portanto, escolhem Portugal. E Portugal é um destino, neste momento, muito interessante para eles, quer também, por exemplo, associações de advogados, as chamadas Bar Associations, que têm no seu programa de formação contínua dos advogados, têm que fazer um trajeto em países europeus, e Portugal está no radar e neste metropósito, sempre aqui. Portanto, nós recebemos muitas dessas delegações e, normalmente, apresentamos-lhes aquilo que são as vantagens de estar em Portugal. E o que é que são essas vantagens? Uma vantagem absolutamente evidente é a segurança. Nós temos um nível de segurança, basta olhar para os rankings todos em termos de segurança, notável, estamos sempre no top 5 daquilo que é o nível de segurança. Portanto, as pessoas sentem-se seguras. Se em um lugar, e nem em todos os Estados americanos, essa segurança se continua a verificar. E há Estados onde a situação se tem vindo a deteriorar fortemente. E, portanto, sentimos que há atratividade de... É um fator diferenciador. Um fator diferenciador. Outro fator diferenciador, obviamente, é o custo de vida aqui, que é muito inferior ao custo de vida americano, com uma qualidade que não fica nada atrás, às vezes bem para o contrário, superior à americana. Tem o tema da fiscalidade. Tem alguns vetores de fiscalidade que são atrativos, nomeadamente para os nómadas digitais que se possam estabelecer cá. Havia o estatuto do acidente não habitual, que ainda continua a existir numa modalidade diferente. Um golden visa... Mas acho mais restrita. Mais restrita. A mais para a investigação. Sim. Mas ainda abrange... Foi pena... A ter afunilado esse regime. Eu penso que sim. deixou de captar um certo grupo de profissionais de alto nível, que pertenciam à lista de profissões elegível para ter o estatuto do acidente habitual, para virem a viver para o Portugal. Foi uma grande restrição. Foi, eu digamos assim, acho que poderia ter sido tomada de ser mantida por mais tempo. O tema do golden visa, que muitas vezes é falado, o golden visa é atrativo. É atrativo, mas para os americanos não é o fator mais determinante. É qual? Como também não é... Como também... Já agora gostaria de voltar atrás. O residente não habitual é interessante, mas também não é tão interessante como para outras geografias. Porquê? Porque qualquer americano é taxado nos Estados Unidos pelo seu worldwide income. Portanto, não interessa onde ele está, ele vai ter sempre que pagar a diferença nos Estados Unidos, daquilo que não paga, não tem as geografias, mesmo que lhe dê um benefício fiscal, até que seja... Acaba sempre que pagar. Acaba sempre que pagar. Portanto, isso para ele acaba por ser quase uma neutralidade. Temos outros fatores que são muito interessantes para o investimento americano cá. Já foi aqui também referido. O falar inglês. O falar inglês, eu acho que todos nós nos lembrávamos de algumas décadas atrás, havia um grupo de gente que tinha um nível de instrução mais elevado e que falava inglês, mas se nós fôssemos a táxis, a café, etc., ninguém falava. Hoje em dia toda a gente fala inglês. Portanto, isto é um fator também muito interessante para eles. Outro fator, e já mais macro, é o nível, por exemplo, das nossas escolas, business schools. Nós temos, não podemos esquecer, temos quatro escolas no top 50 do Financial Times, o maior ou boa, o ranking talvez mais seguido a nível internacional. E temos extintos escolas de engenharia. Estes dois temas de engenharia e business schools são fatores de atratividade muito grandes para quem vem investir e quer mão de obra qualificada aqui. Ainda por cima, sabendo que essa mão de obra, infelizmente para nós, é mais barata do que eles têm que pagar, quer nos Estados Unidos, quer em outras geografias onde vão. Também, infelizmente para nós, essa mão de obra tem tendência a sair do país, são os altos quadros qualificados ao sair, e que estas empresas os veem com um fator muito interessante. Aliado a isso, só para terminar, há aqui um fator que eu não gostaria de deixar de falar, que é a qualidade das nossas infraestruturas que eles valorizam. Eu sei que as nossas infraestruturas ainda não estão completas, começa logo pelo aeroporto de Lisboa, parece que já... Porta de entrada não é ideal. Não é, não é ideal. Mas, por exemplo, o nível das nossas redes rodoviárias, o nível da rede de telecomunicações, Wi-Fi, 5G, o nível das redes elétricas, águas, saneamento, tudo isso, nós temos um nível absolutamente fantástico. E temos ainda outra coisa, que normalmente nós criticamos muito, e com alguma razão, que é, por exemplo, termos um sistema de saúde, que eles não têm nos Estados Unidos. Eles não têm nos Estados Unidos. O sistema de saúde, como todos nós, tem um dos Estados Unidos, os problemas que têm, não deixa de ser o sistema de saúde. E é impossível de ser atingido... É impossível de ser atingido pelo cidadão médio, só com custos e elevadismos daqueles que lá conseguem ser. E aqui, em Bidogal, eles conseguem, através, neste caso, de seguros de saúde, mas conseguem ter outra qualidade na assistência de saúde, que não conseguem nos Estados Unidos. Falta é salários mais altos, por isso é que os nossos jovens, infelizmente, vão para fora. Mas não há aqui, e eu já vou passar, que é só perceber, e, por exemplo, nas últimas semanas temos visto muito aquelas notícias a propósito da AIMA, no que diz respeito à regularização de imigrantes. A burocracia, estes problemas de mobilização, não são o entrave? Sentem que há queixas em relação a isso? Não temos sentido do lado dos cidadãos americanos que vêm cá. Aliás, há um fast track nos aeroportos, na parte de controle de imigração, para determinado tipo de países, como o Reino Unido, os Estados Unidos, a Suíça, que não são da União Europeia, mas têm um vast track para entrar, portanto, não sofrem tanto como outros cidadãos extracomunitários. Do ponto de vista da regularização da sua situação cá, não temos tido grandes problemas, porque, normalmente, as pessoas que vêm, são pessoas que vêm com a sua vida estável. Já têm os seus negócios montados, têm os seus investimentos previstos, ou têm já o seu regresso marcado, portanto, não é o imigrante típico que vem tentar melhorar a sua vida. É diferente, portanto, são os fios diferentes e, nesse aspecto, não temos tido essa dificuldade. Elsa, também considera que acabar com aquela versão mais ampla do estatuto do não-residente acaba por penalizar a atração de estudantes, mas também, sobretudo, profissionais, nós americanos a virar para Portugal. Eu, antes de abordar isso, deixo-me só dar aqui mais chega também, porque concordo integralmente com o que o António referiu, mas juntando também um comentário seu, que temos que manter os nossos jovens por várias questões, precisamos deles para a nossa economia e também precisamos deles em termos democráticos, senão teremos um problema muito, muito sério ao virar da esquina, temporalmente falando, eu acho que nós, como país, já conseguimos provar, demonstrar que conseguimos formar bons profissionais. Temos excelentes escolas. Os nossos alunos são capazes de prosseguir-se estudos, se quiserem, ou de trabalhar, se for essa a decisão, em qualquer empresa do mundo, em qualquer universidade do mundo. E estou a falar das que são ranking, que estão no ranking em número um, ou mais atrás. Portanto, não temos que ter medo disso. Já demonstramos, conseguimos formá-los. O que ainda não conseguimos demonstrar é que conseguimos cativá-los e mantê-los. E é aí que está um dos nossos grandes desafios, como povo, como país, nos anos mais próximos. E a questão, podemos dar várias nuances à questão, mas a questão é essencialmente salarial. Podemos também acrescentar perspetivas de carreira, atividade aliciante, mas é essencialmente salarial. E, portanto, a capacidade de atrair investimento direto de países como os Estados Unidos, mesmo que pensando que podem vir para Portugal e não pagar salários ao mesmo nível do que pagariam nos Estados Unidos, pagam certamente mais do que a média dos salários equivalentes em Portugal. E, portanto, isso é um contributo fortemente positivo para travar, reduzir aquele fluxo de alunos, de profissionais altamente qualificados, que depois de estarem a ser formados com recursos públicos, porque essencialmente eles são hoje formados com recursos públicos, e depois vão trabalhar e gerar valor fora. Portanto, é evidente que quando se fala de uma redução ou tornar mais difícil o conseguir os vistos de residência ou de residente não habitual, tudo isso torna, de facto, estes processos mais difíceis. É evidente que percebe-se politicamente porque é que é feito, porque é que deixa de ser feito. As que são decisões políticas e a questão de ser exigido um contrato de trabalho. Portanto, eu acho que isso não põe propriamente questões ao fluxo que vem dos Estados Unidos. Não é por aí, quer sejam alunos que vêm com visto estudante, é um visto especial, quer venham para lançar as suas empresas ou para trabalhar nas empresas já existentes. Portanto, não vejo que isso seja neste destino, nesta origem de fluxo migratório. Bernardo, já referiu aqui vários fatores que contribuem para a atratividade de Portugal para empresas e trabalhadores norte-americanos, mas há mais algo que Portugal podia fazer para conseguir atrair mais investimento? Há ingredientes que ainda faltam? Eu acho que há uma coisa para fazer. Se falámos um pouco também da fiscalidade, etc, por aí fora, e de vistos, por aí fora, como trabalho muito com a comunidade, principalmente startups, empreendedorismo, etc. Por exemplo, este tema do residente não habitual, o impacto nas empresas de tecnologia, principalmente nas startups, é que o exit plan de qualquer startup, normalmente, é fazer um IPO. E para fazer um IPO, normalmente precisam de contratar quadros superiores de gabarito mundial. Pessoas precisam de ir buscar alguém na Amazon ou na Zalando ou por aí fora. Alguém com experiência, um track record que o mercado reconheça como quadros de competência e como um board de competência e gabarito mundial para poder ir a um IPO, para que os investidores tenham com essa confiança. E para atrair esse tipo de talento para Portugal, um regime, seja ele qual for, que permita trazer essas pessoas para Portugal é, obviamente, muito vantajoso. Isso não é coberto atualmente pelo regime atual da Renegar e eu acho que isso é algo que, a médio prazo, leva a que as empresas mudem de juridição fiscal, mudem de assédio fiscal, façam IPO em outro mercado que não estão aqui. Não é o único fator, mas é um dos que contribui. O último. Outra coisa que eu acho que a Europa como um todo deve apostar e que é em competências digitais. E em competências digitais há três formas principais de as obter. Primeiro, formá-las, universidades. Terceiro, requalificá-las em programas de requalificação da população em geral e terceiro, importá-las. Já falamos das AIMAS e por aí fora, dos RNHs, portanto, vou deixar essa terceira, mas a parte de desenvolvimento de talento interno é, obviamente, insuficiente para as necessidades do mercado de tecnologia. E não saem pessoas suficientes às necessidades. Até porque a população está a reduzir, não é? E mesmo que não tivesse, são precisos muito mais de vela, porque tem muito que se resolve. Tem a ver com importar talento qualificado de outros mercados e de outros países, que é aquilo que as empresas de tecnologia fazem em geral. E é assim que se criaram os Silicon Valley's desta vida e é por isso que quando se vai esse Centro de Desenvolvimento Tecnológico Global, são centros de talento entre global e internacional. E, aliás, basta ver a composição dos boards e dos CEOs das grandes empresas de tecnologia que são um pouco de todo o mundo. Portanto, eu acho que há falta fazer esse caminho. A segunda parte da requalificação, eu acho que é um designio que nos deve ser não só português, mas europeu. E, muito recentemente, eu estive numa apresentação, um relatório da plataforma de crescimento sustentável sobre a competitividade económica europeia e como é que, olhando para os grandes capa-países europeus de desenvolvimento sustentável na Europa, como é que nós estamos a progredir versus os objetivos de 2030. E, neste momento, só o designio de infraestrutura, principalmente o que está ao K5G, é que está mais ou menos aí no bom caminho. Quase todos os outros temos muito trabalho a fazer. E daquilo que é mais premente, para além de investir em desenvolvimento da tecnologia no setor público, por exemplo, e a interação das pessoas com a infraestrutura do governo, para além de fazer uma série de outras coisas que são importantes, como a digitalização das PME, a coisa mais importante a fazer, especialmente para reduzir o risco da desigualdade na introdução de tecnologia numa economia, é espelhar as competências digitais de uma forma mais equitativa pela população. E nisso estamos muito, muito atrás, aqui em Portugal, inclusive, temos um atraso histórico na educação, portanto, se eu também me lembro, só o 40 e tal por cento das pessoas em Portugal é que têm um curso superior versus 60 e 70, na maior parte dos países desenvolvidos da Europa. E aqui existe uma decalagem que nós temos de investir. E não é só a nível de Portugal, Portugal acho que tem uma decalagem ainda maior, mas a nível europeu, acho que tem de haver um esforço consertado de requalificação digital das competências dos europeus como um todo. Eu, enfim, queria pegar-te nessa ideia porque o CEO da Erikson afirmou em abril, e vou citar, que a Europa está a transformar-se num museu ótima comida, ótima arquitetura, belas paisagens e ótimo vinho, mas sem indústria. António, que comentário é que estas palavras necessitam? Acho que tem alguma razão quando ele refere-se a esses aspectos. Tem alguma razão, até bastante razão. A Europa corre o risco de ficar atrás daquilo que é a máquina permanente de inovação que os Estados Unidos representam. E cada vez mais a China. E a China. Portanto, a China, por razões diferentes, com um modelo de absolutamente diferente, que a Europa não quer, certamente, seguir um modelo chinês, mas é um modelo bem-sucedido. E, portanto, a Europa tem aí um desafio de inovação, porque a inovação é que é o motor do progresso e do desenvolvimento. Sem inovação, as sociedades não avançam. E, portanto, quem promover a inovação de uma forma mais aberta, mais incentivadora, é quem vai à frente, é quem lidera. O que é que a Europa tem a aprender nisso com o modelo americano? Olha, um dos fatores que é muitas vezes referido, e eu concordo, é o tema da regulação. Chamada over-regulation. Aliás, na brincadeira, costuma-se dizer que o maior produto que a Europa exporta é a regulação. E há uma diferença entre Estados Unidos e Europa que, como eu vivi, dos dois lados, normalmente costumo usar como comparação. A regulação dos Estados Unidos é um processo bottom-up. Isto é, aparece alguma ideia nova, aparece algum mercado que se gera à volta dessa ideia nova e começam a aparecer concorrentes e formas diferentes de o fazer. E aquilo começa a desenvolver-se. Alguém começa a ganhar muito dinheiro, alguém começa a perder dinheiro e começa a formar um mercado. E aí, os operadores começam, os operadores, os consumidores, tudo começa a sentir, isto convém ter aqui, alguém que mete a ordem nisto. E, portanto, e nessa altura começam a aparecer as regulações para regular aquele negócio que está a crescer e que está a desenvolver. Na Europa é ao contrário. Na Europa, normalmente, a regulação é top-down. Quer dizer, sabe-se que existe uma determinada matéria, começa-se por fazer um enquadramento e um edifício regulatório bem feito, devo dizer, normalmente são coisas muito sólidas, e depois pede-se que os operadores, quem vai operar esses mercados, comecem a encaixar-se nesse edifício e vai dizer, são ambos corretos. Portanto, a invenção começa nos Estados Unidos. Só que o europeu é mais lento, é mais lento e é mais restritivo da forma de desenvolver. E o americano dá muito maior liberdade para crescer. Primeiro, cresce-se, primeiro desenvolve-se, inova-se e depois regula-se. Na Europa, começa-se por regular e depois é que vêm os operadores. No caso concreto, e se calhar o Bernardo está mais à vontade o caso da AI, da inteligência artificial. A Europa já definiu um framework regulatório, 460 páginas, e onde é que está a inteligência artificial? Os grandes inovadores da inteligência artificial estão todos nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, ouvi várias pessoas nessa área dos Estados Unidos a dizer que estavam claramente à espera que a Europa regulasse para depois ver o que é que iam adaptar à realidade. E um outro tema que eu gostava de referir a propósito a essa menção do CEO Derrickson é que, de facto, eu tenho estado em algumas outras conferências até aliadas ao mundo financeiro, o centro de gravidade do mundo está a deslocar-se para o Oeste e o que se está a passar na Ásia Pacífica é alguma coisa que nós não podemos ignorar. tudo aquilo que é comércio e economia que se desenvolve na zona do sul da Ásia no Oceano Índico e também no Pacífico neste momento atinge valores muito semelhantes àquilo que é o grande eixo de vertente econômica comercial e econômica que é o eixo transatlântico entre a América do Norte e a Europa e neste momento o que se passa é por isso que aparecem todas aquelas novas ideias de ter um multi-currency world isto é aquilo que é o dólar como moeda de referência e de reserva que o euro de alguma forma veio complementar mas nunca chegou a atingir aquilo que é a pujança do dólar começam a aparecer outras ideias de haver multi-currency no oeste do mundo portanto é um tema que está a mudar o centro de gravidade do mundo já não podemos continuar a olhar só para este eixo a Europa ainda está muito virada para o Ligo está está com o risco de poder perder este este comboio especialmente se a Europa se desagregar ainda mais porque este infelizmente é um risco que nós temos nós não temos que ser não temos que ser uma federação como os Estados Unidos mas temos que ser uma Europa que haja como um bloco em várias vertentes uma das quais é económico porque temos uma grande economia que é americana outra grande economia que é chinesa e mais os outros que estão a emergir e a Europa o haja como bloco econômico ou não podemos pensar que um país de 10 milhões de habitantes ou outros de 20 milhões ou de 5 milhões que há na Europa que são tudo bem sucedidos que vão conseguir competir com essas economias é impensável Elsa também concorda que a Europa está a transformar-se como Zéup eu não gostaria de concordar mas mas de alguma forma há um dinamismo quer nos Estados Unidos quer na Ásia Pacífico que é difícil para a Europa por várias razões nomeadamente porque isto não é uma federação é um conjunto de muitos países cada um com as suas agendas próprias cada um com os seus ciclos eleitorais próprios não coincidentes e portanto é sempre muito difícil haver uma ação concertada sendo que a Europa só existe em conjunto porque se não for em conjunto se calhar há ali uma Alemanha que pelo dinamismo da sua indústria poderá ter alguma relevância mas alguma eu não tenho a certeza se quer que teria atualmente tem não sei se daqui a 10 anos o teria depois também não digo que é um museu nesse sentido portanto eu sei que me está a desafiar mas percebo portanto a Europa é um museu no sentido de que é um sítio onde se quer viver é bom viver na Europa é bom comprar imobiliário na Europa é bom vir fazer turismo na Europa nós estamos nós estamos e os outros também mas claramente tem que ser mais do que isso especialmente porque o turismo que é intensivo em mão de obra é uma mão de obra que faz com que o meu filho e os nossos filhos não queiram estar no setor do turismo portanto o turismo tem que ser equilibrado com tecnologia tecnologia indústria ok portanto estamos a falar de empresas que desenvolvem tecnologia portanto digital normalmente agora quando se fala em tecnologia fala-se em tecnologia digital se bem que a tecnologia é muito mais que isso e depois indústria indústria manufacturing fazer coisas e fazer coisas não estamos a falar de fazer coisas de baixo valor acrescentado mas de aumentar cada vez mais o contributo de valor daquilo que pode ser produzido na Europa e no nosso caso produzido em Portugal até porque a indústria alavanca além de indústria de valor acrescentado paga bem ou de comparativamente com outros a tecnologia as empresas tecnológicas pagam melhor e portanto contribuem para manter os nossos jovens em Portugal mas também alavancam elas próprias os serviços portanto é difícil não haver um equilíbrio entre aquilo e se olharmos para os países para os países de forte desenvolvimento pequenos são aqueles que conseguiram de uma forma equilibrada ter indústria serviços e turismo sendo que turismo é essencialmente serviços não é? se olhamos para uma Suíça para uma Áustria para uma Dinamarca são países pequenos como nós mas que de facto nunca deixaram cair a sua indústria e tem áreas industriais de excelência tem áreas industriais de excelência do mundo Bernardo enfim sabemos que as palavras do senhor de Eriksson são uma provocação uma tentativa de provocar aquilo certo despertar do ponto de vista de uma empresa como a Google sabemos que enfim já no passado foi contra muita da regulação que é imposta na Europa como é que a Europa pode sair deste deste desta forma de estar mais encurralada em que está primeiro eu acho que como o António disse bem muita da regulação europeia é bem pensada bem construída é é precursora e inspiradora para outras regiões portanto mas eu acho que estamos a entrar numa fase em que os custos de compliance dessa mesma regulação são de tal forma elevados ou desconhecidos que é importante dar tempo ao tempo à regulação que existe para ser implementada e ser eficaz e passarmos por uma fase de execução passamos por uma fase ok temos o castelo de regulação construído como é que nós agora podemos passar as empresas para acrescentar valor para dar inovação para conseguirem passar por uma fase assim eu costumo mostrar se eu mostrar aqui o quadro toda a relação que existe sobre o setor digital na Europa parece a tabela periódica dos elementos tem mais caixinhas do que a tabela periódica dos elementos e isso para empresas grandes multinacionais etc pode não ser o final do mundo aumentam um bocadinho os custos de compliance etc para empresas de tecnologia startups etc é mais uma das razões que leva a apostar no outro mercado principalmente dos Estados Unidos antes de desenvolver na Europa um exemplo ontem estava era um barrané com o CEO de uma grande startup portuguesa e ele estava a dizer que tem 36 entidades legais só para uma startup e a grande maioria delas é só para conseguir operar dentro de um mercado único europeu para as quais devia precisar de uma de uma apenas terámos a ter quantos regimos de IVA não sei quantos regimos de propriedade intelectual não sei quantos registros patentes é uma complexidade uma complexidade queria-se também paradoxalmente uma barreira a novos entrantes quando a União Europeia quer e pugna muito pela concorrência e pelo ambiente concorrencial muito competitivo mas depois queria-lhe uma barreira regulatória que na prática dificulta a afirmação de novas empresas eu gosto de descrever o dilema europeu como especialmente o português como a falta de escala aliada a falta de eficiência a falta de escala muitas vezes um mercado único vem do mercado único não está completo ou seja destas coisas que eu estou a falar da dificuldade que é operar através de países para dar um exemplo só 8% das PMEs europeias exportam para outro país da União Europeia que é um número baixíssimo e não faz sentido pensarmos na ideia do mercado único europeu portanto a falta de escala que existe dentro da União Europeia apesar da existência queórica do mercado único é a questão da falta de eficiência a falta de eficiência vai mais da ação de tecnologia como solução para como uma ação de tecnologia de automatização inteligência artificial por aí for se tornarmos o tecido empresarial europeu mais competitivo do ponto de vista da ação de tecnologia isso tem muito a ver com as outras coisas que estamos aqui a falar agora incluindo o reskilling dos trabalhadores e é começado a mão da obra de produzir mais com acesso a essas tecnologias mas enquanto na Europa não entendemos que é preciso completar um mercado único digital dar um bocadinho de espaço à regulação que temos hoje em dia que mais uma vez é boa e útil e importante mas que precisa de espaços para ser consolidado e as empresas precisam de tempo para conseguir absorver a que têm em vez de estar a receber nova e ao mesmo tempo que fazemos o dinamismo da adoção de novas tecnologias para aumentar a competitividade aí sim é que está a saída para aumentar a competitividade da Europa a nível global com outros blocos econômicos como outros amigos António esta conversa acontece no dia em que se assinava os 80 anos do dia D quando as forças aliadas embarcaram na Ormandia enfim sabemos que as boas relações políticas são essenciais para boas relações económicas e eu voltava um bocadinho atrás porque nas eleições de novembro nos Estados Unidos pode ser eleito um presidente que defendeu que os países que não aumentem o seu orçamento de defesa não podem contar com a defesa dos Estados Unidos e a segurança dos Estados Unidos isto obviamente criou aqui um sentimento de insegurança em muitos países na NATO a Europa de facto já não pode contar a 100% com os Estados Unidos para a sua defesa e tem que pensar muito seriamente em construir formas de defender a si próprio é uma pergunta que tenha alguma complexidade na sua resposta por um lado e disse muito bem nos assiná-los 80 anos em embarque da Normandia e eu gostava de recordar que quem desembarcou na Normandia foram essencialmente americanos americanos ingleses canadianos australianos várias nações mas o grande contingente era americano e inglês os americanos e os americanos vieram à Europa defender uma terra que não era adeus portanto a generosidade americana foi demonstrada não só já tinha sido demonstrada na Primeira Guerra Mundial na Segunda Guerra Mundial com os seus homens a virem defender um continente que era a Europa que estava debaixo do risco de um totalitarismo que convém nós recordarmos que existia e que era muito forte e agora há o totalitarismo a leste há uma ameaça sobre a Europa há tudo isso e portanto não podemos esquecer o que eu gostava de dizer é que não podemos esquecer que a América foi sempre generosa com a Europa mesmo que no início da Segunda Guerra Mundial não tenha intervindo logo interveio depois de Pearl Harbor já sabemos já sabemos que há sempre quem venha arranjar desculpas e o que é certo é que vieram cá e foi quem virou a guerra e portanto os americanos têm sido genosos e sempre acompanhando o que eu queria pegar é nas suas palavras de dizer que houvesse a declaração de quem não estiver a cumprir o orçamento de defesa com o mínimo de 2% eu acho que essa matéria tem razão tem razão o President Trump nessa matéria tem razão porque os europeus estiveram descansados a dormir à sombra da proteção do chapéu de defesa americano no âmbito da NATO e agora tem que correr atrás desse objetivo que é um objetivo importante que estamos todos envolvidos numa defesa comum nomeadamente através da NATO e recordo que Portugal foi dos países fundadores da NATO em 1949 foi de um grupo fundador da NATO portanto nós somos um país fiável nessa aliança e todos nós devemos estar a cumprir aquilo que se nos exige que é não fazermos o outsourcing da defesa a um parceiro que está do outro lado do Atlântico e dizer ele tem que tratar disto tudo e nós devemos assumir claramente as despesas da sua defesa as despesas aquilo que está estabelecido e que todos acordaram que é um 2% especialmente António quando se chama outsourcing aumenta o outsourcing paga-se nós fazemos o outsourcing mas não pagamos exatamente não pagamos eles é que têm vindo a investir portanto aí acho que não há dúvidas nenhumas que a Europa percebeu e percebeu que tem que aumentar o seu orçamento de defesa nem todos conseguirão aumentar o seu orçamento de defesa para amanhã mas gradualmente tem que lá chegar temos que perceber que a Europa está com uma guerra às suas bordas mas o mindset do outro lado do Atlântico é diferente hoje? não eu acho que nessa matéria estão alinhados quer seja a administração Biden quer seja a administração Trump seja onde for acho que há duas matérias que são claras se calhar com doses de retórica diferentes mas é que toda a gente deve contribuir para o esforço de defesa no âmbito da NATO isso é inequívoco que ambas as partes concordam nisso e o ataque a todos e o ataque a todos o artigo 5º e outra matéria é a visão sobre a China que nessa matéria é comum entre todo o que ser um campo democrático um campo um campo republicano mais mais extremo menos extremo mas eu queria pegar nesse ponto porque vimos quer o chanceler alemão visitar Pequim muito recentemente Xi Jinping esteve em França com o presidente francês esta necessidade da Europa de continuar a cultivar esta proximidade com a China podem não criar aquilo irritante nas relações com os Estados Unidos É evidente que a Europa tem no outro conjunto de interesses relativamente à China diferente o conjunto de interesses é diferente dos Estados Unidos ambos têm interesses em manter a relação com a China os Estados Unidos não têm interesse nenhum é relações com a China é relações comerciais quer em outro modelo tem havido um certo desligamento quer há duas coisas o decoupling e o de-risking agora são os termos que estão na moda eles são de-risking e o decoupling a Europa sabe que o mercado chinês é um mercado extremamente importante para para os seus grandes países exportadores como são a Alemanha como são a França como são a Itália portanto essa relação por muito que politicamente tenha problemas tenha visões diferentes economicamente mas vê uma maior relação dos Estados Unidos no sentido de ver o maior corte da Europa em relação aos Estados Unidos em relação à China eu só posso falar por aquilo que vemos nas notícias vemos nas notícias há essa tendência qual é a posição da administração americana eu não posso falar por a administração americana isso é melhor perguntar a quem está à frente dessa área o que eu lhe posso dizer é que permitam-me só fazer aqui um pequeno sublinhado do papel de Portugal nesta relação transatlântica Portugal tem uma importância estratégica não podemos pensar que Portugal é apenas mais um país dentro da União Europeia que é um país de média dimensão não Portugal tem uma importância e os Estados Unidos conhecem isso muito bem independentemente de qual é a administração que lá está Portugal não podemos esquecer que tem por exemplo o porto de águas profundas que está mais perto do canal do Panamá todo o movimento de mercadorias e que são milhares milhões de toneladas que atravessam o canal do Panamá e com destino à Europa o primeiro porto onde conseguem aportar o de águas profundas para as vírus de grande calado é Sintes que tem capacidade de regasificação do LNG portanto do gás natural líquido que é transportado em navios de liquefação e não há muitos portos na Europa que façam isso de águas profundas então não há nenhum portanto Portugal só por aí tem isso tem um hub de telecomunicações muito próximo mecenas de cabos e do data center que está a ser construído tem todo um modelo de uma matriz e um potencial de matriz de produção de outro tipo de combustíveis como o hidrogênio verde tem o lítio o lítio sabemos que está debaixo de grande discussão mas portanto tem as segundas maiores reservas de lítio da Europa e as oitavas maiores do mundo e essas características continuam a fazer há um país estratégico para o Atlântico tem estratégico os Açores são um porta-avíores no meio do Oceano Atlântico portanto há um conjunto e a ligação por exemplo Portugal tem preferencial por exemplo com os países africanos de língua portuguesa há tudo um conjunto só para citar alguns fatores que são relevantes no relacionamento entre Portugal e Estados Unidos A China tem interesses em bancos portugueses em grandes empresas portuguesas e se não o foco de tensão isso aparece nas conversas ou não? Não eu pelo menos tenho esse sentido não acho que as coisas estão bastante claras e são relações comerciais normais Portugal opera de acordo com as regras portuguesas com as leis portuguesas com as regras da União Europeia respeitas e Portugal também não podemos esquecer que tem uma longa história de relacionamento por exemplo com a China há 500 anos que tem relacionamento com a China e é um relacionamento que é assinalado de forma muito positiva também pelos nossos parceiros chineses que têm sido parceiros ao longo da história em termos comerciais em termos culturais e portanto uma coisa como disse e eu lembro muito bem desta frase do nosso Presidente da República dizia que a China são os nossos são nossos parceiros os Estados Unidos são nossos parceiros e aliados portanto ovo Elsa enfim não sei se quer abordar aqui muito rapidamente esta questão da segurança mas tenho uma questão concreta para lhe fazer que é o anterior governo iniciou a renegociação das parcerias com o Massachusetts Institute of Technology com a Universidade do Texas e com a de Carnegie Mellon espera que estas parcerias continuem gostava que elas fossem se calhar até aprofundadas com mais universidades por exílio mais as universidades há aqui duas questões mais as universidades americanas ou mais todas as universidades portuguesas estavam tinham a possibilidade de estar dentro desses programas não inicialmente quando foram lançados mas rapidamente cinco anos depois estava aberto a qualquer universidade está a ver eu espero firmemente que sim e o senhor ministro da educação estava ontem no MIT e as notícias que estavam a sair nos Estados Unidos na comunidade portuguesa ok era de que tudo levava a crer notícias eu não falei com ele portanto não sei só vi notícias que estavam a sair nos mídias lá da zona que tudo levaram a crer que seriam renegociados eu estou em voo são valores altos mas vale a pena eu não sei se são valores altos essa questão de se são valores altos foi noticiado pois é preciso perceber o valor que isso queria qual é a porcentagem já é preciso perceber qual é a porcentagem portanto esse dinheiro é uma porcentagem que vai para bolsas de estudantes para qualquer estudante que pode depois ir der uma uma passagem nessas universidades e para projetos de instituição quer dizer é preciso perceber qual é a porcentagem que estamos a falar em termos isso é pago pela FCT pela nossa fundação da ciência e tecnologia que tem o orçamento portanto estamos a falar que nunca foi mais do que dois ou três por cento do orçamento anual da FCT estamos a falar disto é evidente deve haver mais universidades quer dizer não tenho nada contra que se ponha mais uma ou que se tire uma acho que não deve ser uma coisa aberta a um conjunto muito grande de universidades porque perdemos perdemos capacidade de quer dizer é evidente que qualquer aluno português se fizer um contato com uma universidade americana calhar consegue ir lá passar algum tempo pagando não pagando acho que deve ser concentrado e concentrado se é para nós aprendermos se é para nós catapultarmos aquilo que são as nossas competências temos que aprender com os melhores não vale a pena estar a aprender com quem é tão bom ou menos bom do que as nossas universidades médias se é o MIT se é o MIU Alstin ou outras acho que agora depende de quais são as áreas estratégicas que em Portugal se pretende apostar que foi uma coisa também que esses programas sempre tiveram uma definição de o que é que se pretendia fazer que é extremamente sempre difícil de fazer quando são os programas normais de ciência do país que estão abertos em qualquer área em qualquer área do conhecimento espero que se mantenha mais do que isso eu acho que quando olhamos para os últimos 15 anos eu não considero que o investimento foi grande começa por aí e eu percebo quer dizer que podia ser maior ainda não estou a dizer não estou a advogar que seja maior estou a dizer que não foi grande ou seja se não tivesse sido feito esse programa não iria modificar nada em nenhum centro de investigação ok agora também acho que nos últimos 15 anos se começámos a ver unicórnios em Portugal se começámos a ver a surgirem startups em Portugal em Portugal elas podem até ter os headquarters em Silicon Valley mas eu percebo percebo-se que foi gerada por causa disso saiu os headquarters da Silicon Valley nas equipas de desenvolvimento aqui tem falado muito agora nos últimos dias a Sword Health que está nos Estados Unidos essa Sword Health surgiu surgiu da CMIO Portugal portanto quem está à frente teve teve interação com a CMIO Portugal com os doutoramentos da CMIO Portugal e depois portanto quanto eu sei estiveram também no MIT já numa fase de empreendedorismo ok porque de facto são essas as universidades que fazem de uma forma excelente a passagem da geração de conhecimento que nós fazemos muito bem também dentro das nossas universidades mas depois isso não é inovação pois é preciso saber gerar negócios serviços produtos com essa inovação e portanto é preciso também aculturar os nossos muito bons docentes os nossos muito bons alunos a tratarem essa parte eu não digo por tu mas um pouco mais de uma forma mais confortável saber introduzir isso em empresas a inovação industrial a inovação dentro de uma empresa portanto nem sempre tudo o que sai dali é startups portanto eu posso fazer inovação depois posso passar esse conhecimento para dentro de uma empresa mas de facto esses programas tiveram sempre uma forte interação industrial Bernardo para terminarmos a Google segundo ali tem em curso um investimento de um cabo submarino para ligar Portugal justamente aos Estados Unidos não sei se nos consegue fazer aqui um ponto de situação disso e se há outros investimentos previstos da Google para Portugal Bom eu estou aqui a representar a Câmara de Comércio Americana e não necessariamente o Google para os brasileiros existir mas o Nouveau é um bom exemplo o Nouveau é o nome do cabo feliz ao submarino também português o primeiro cabo que o submarino que o constrói tem o nome em português é um dos dias mais felizes da minha vida eu conheci o global do Google faz um tweet em português anunciar o Nouveau portanto foi foi um bom momento não só para o Google Portugal mas também para o país ter um investimento de testes desta importância é basicamente a primeira vez que existe um cabo uma ligação de alta velocidade acho que desde os tempos da Marconi que não existia um cabo direto dos Estados Unidos e isto é um é importante porque para as pessoas entenderem todas as autoestradas de informação entre a Europa e os Estados Unidos aterravam no norte da Europa até hoje da Terra França Irlanda e por aí fora portanto é importantíssimo para nós até como economia do sul da Europa e é um bom exemplo do epistema este cabo tem construção foram anos a fazer um cabo para quem não sabe isto é tipo literalmente um barco vai dizer rolando o cabo e enterrando o cabo quando é que vai se dar pronto? ao longo daquele tempo eu julgo-te há mais nem meio dois anos não tenho a certeza que isto mais uma vez é plantar um cabo ao longo de milhares e milhares de quilómetros do mar assim que tivermos mais novidades a visar agora mais do que falar dos investimentos de uma empresa específica eu acho que é preciso olhar para a política industrial portuguesa e europeia e perceber nós falamos de reindustrialização falamos de uma série de coisas que eram importantes para a economia e há várias tendências que nós como europeus e portugueses podemos dizer tipo aqui vamos pôr algumas fichas vamos apostar aqui eu tive recentemente no Instituto Superior de Técnica um colóquio sobre computação quântica por exemplo existe um instituto português de computação quântica e foi falar um prémio ao francês os franceses tiveram ontem um percurso académico notável sobre a computação quântica mas mais uma vez muitas vezes os americanos que acabam por comercializar bem estas tecnologias então a ligação entre a academia e a parte de desenvolvimento e de inovação das empresas é super importante mas o meu ponto é o seguinte nós enquanto europeus não podemos estar à espera que as empresas americanas nos venham dizer nós vamos fazer estes grandes investimentos nestas áreas vamos fazer os capos marinos vamos fazer um instituto de desenvolvimento quântico vamos fazer robôs humanoides por aí fora há alguns pilares de tecnologia de evolução de tecnologia que é relativamente previsível e nós quais vemos empresas americanas e chinesas a fazer grande desenvolvimento são essas áreas em que a Europa também deve pôr as suas fias quer dizer-nos dar aqui alguns exemplos ouvindo a inteligência artificial sendo um deles muito no início era muito importante que a Europa fizesse grandes passos no desenvolvimento e a educação dessa tecnologia mas há outras computação quântica é uma delas a robótica é outra e não devemos estar à espera que apareçam empresas que venham investir devemos estar à procura de criar nós próprios os centros de investigação para depois podermos ver exportar essas tecnologias e eu por exemplo acho que alguns dos exemplos que estamos aqui a dar em Portugal da investigação quântica são importantes mas este no panorama europeu continuamos a fazer os mesmos erros continuamos a não ter centros de excelência à escala de uma Europa a uma escala global falamos de MIT de Carnegie Mell de instituições que têm R&D academia a uma escala internacional nós continuamos com um panorama demasiado fragmentado e que precisamos entender uma vez por todas mas uma vez como o António disse não temos que ter uma federação europeia mas temos que ter mecanismos que nos deem escala a nível europeu não só no ponto de vista da economia transações comerciais etc mas também na investigação do desenvolvimento e da nossa capacidade de prever o futuro e depois interagir com a economia real para produzir inovação para que as tecnologias do futuro sejam também europeias Muito bem acho que estamos com um ótimo conselho Muito obrigado aos treinos e até à próxima entrevista eco Tchau 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 Tchau